Vamos dar continuidade porque foi ouvida e liberada a mulher que foi detida durante uma invasão de ao menos 20 pessoas no bairro Brejo Alegre, ontem em Rio Preto. Segundo a Guarda Municipal, várias negociações foram feitas com os agentes e a Polícia Militar. Somente no final da tarde que as pessoas então concordaram em deixar o local e retirar os pertences. Uma das invasoras fez ameaças e ofendeu a dona do terreno. Ela foi encaminhada para a central de flagrantes e a Guarda Civil Municipal vai continuar patrulhando o local.